A crise não intimida o André, até porque, por mais que esteja faltando dinheiro, ele sabe que sem comida as pessoas não vão ficar. Por isso, inaugura no mês que vem uma pizzaria em Goiânia. Eu acredito que vai dar muito certo, porque a nossa empresa é 100% delivery. E o delivery hoje é a bola da vez. Apesar da baixa expectativa de crescimento para este ano, os números surpreendem. Mais de 11.500 empresas foram criadas em Goiás no primeiro semestre, número pouco menor que no mesmo período do ano passado. Só em junho, agora, foram abertos 2.108 novos negócios. Os serviços de escritório se destacam, seguido por empresas de consultoria em gestão, por comércio de bebidas e construção civil. Não diminuiu nada a procura de novas empresas. A cada dia que passa, as pessoas vão querendo abrir mais e mais empresas, mesmo nessa época de pandemia. A Clare trabalhava com higienização de sofás e decidiu apostar na sanitização de ambientes. Tinha uma microempresa que cresceu muito em meio a essa pandemia. A gente cresceu tanto ao ponto de ter que pedir, encomendar já duas máquinas da mesma máquina, assim, para fazer a sanitização, né? A gente atendia uma média de 20 clientes por mês, né? E agora dobrou. E com esse aumento de clientes, a gente teve que também dobrar a quantidade de maquinários e de pessoal que a gente tinha antes da pandemia. Mas também tem o outro lado, o número de empresas que fecharam entre janeiro e junho deste ano, 6.300. O que também surpreende, porque é menos do que no mesmo período de 2019, quando 6.500 encerraram as atividades. As que mais fecharam agora foram empresas do ramo de vestuário, seguido de comércio de mercadorias em geral, lanchonetes e comércio de calçados. E a empresa que fecha pode impulsionar outras a abrirem. É que às vezes o funcionário que fica desempregado pode decidir abrir o próprio negócio para garantir uma nova fonte de renda. E ele passa a ser gerador de empregos. E assim a economia vai girando. Ele está tentando se sobreviver nessa dificuldade, por isso que ele cria a sua empresa e ainda tem a condição de dar emprego para mais um, você entende? É isso que é essa mola propulsora dos negócios. E assim a economia vai girando.